Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um pudim com apenas dois ingredientes e que fica delicioso. Vamos começar fazendo a calda do pudim. Em uma panela vou adicionar uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de canela em pó. Vou misturar bem esses ingredientes até o açúcar derreter completamente. Assim que o açúcar derreter, vou adicionar meia xícara de água aos poucos e com cuidado. E vou misturar bem por mais 3 minutos. Vou colocar o nosso caramelo em uma forma e espalhar pelas laterais. Vou reservar essa forma para fazer o nosso pudim. Em um liquidificador vou adicionar 5 ovos. E 400 gramas de leite condensado. E vou bater muito bem até que vire uma mistura homogênea. Gente, esse nosso pudim leva apenas esses dois ingredientes. Ah, e me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Giovana Vergínio da Silva de Ponta Porã. Obrigada por acompanhar as nossas receitas. Em seguida vou passar a mistura do liquidificador para a forma caramelizada. Vou tampar a forma com papel alumínio. Colocar a forma dentro de uma forma maior. Adicionar água até a metade da forma e levar ao forno a 180 graus por 1 hora e 30 minutos. E você também pode fazer no fogão. Depois de assar o nosso pudim, vou levá-lo para a geladeira por 2 horas. E nosso pudim de apenas 2 ingredientes está pronto. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus